Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Olha nós aqui, de novo. Meninas, na verdade, nós gravamos um vídeo essa semana passada. Essa semana passada não, hoje é sábado, a semana ainda está inteira. Neidinha, acorda, né? Está pensando o quê? O Mike está ali querendo comer pão, mas já comeu biscoito. Então, vou falar para vocês. Nós gravamos um vídeo essa semana e eu fiz a abertura e eu não sei por que cargas d'água eu excluí a abertura do vídeo. Então, eu vim aqui falar com vocês a respeito. Eu estou passando margarina no pão, que eu vou comer pão, tomar cafezinho com vocês e com meu amor. Ele fez café. Então, eu vim aqui fazer a introdução do vídeo, na verdade, e pedir para vocês, tomar um cafezinho com vocês e pedir para vocês, por favor, encarecidamente, cada um dos meninos, cada um das minhas meninas que estão aí do outro ladinho da tela, que façam oração para o Vitor, do canal Jeff e Vitor. Sabe do Vitor? Aquele que veio aqui em casa aquela vez, que nós fomos fazer um café para dar para as pessoas com situação de rua, ele teve um problema sério, gente, sério, no pulmão. Ele teve uma pneumonia e começou a sentir dor no peito e essa pneumonia virou uma pneumonia dupla. Ele falou que ele teve um derrame pulmonar. Sim. E acabou que, não sei por que cargas d'água a gente não entende de medicina, né? Ele falou que virou um derrame pulmonar, que acarretou em internamento, né? Ele teve que drenar o pulmão dele, ele está com duas sondas, assim, na lateral, né? Das costas. E eu falei com ele ontem, né? Ele estava sem celular no quarto, que ele ainda está hospitalizado, meninas. E ele estava sem o celular, aí o Jefinho levou o celular para ele e ele fez um comentário a respeito do ovo de Páscoa, que o meu amor me deu, né? E aí eu interagi com ele. E ele falou comigo, inclusive ele chorou. E eu chorei muito também. Fiquei um tanto quanto preocupada com ele, porque... O que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. E pelo amor que eu sinto por ele, né? Eu amo demais aqueles meninos, como se fossem meus filhos, como se fossem da minha família. Porque na hora que eu mais precisei, eles estavam comigo, eles me ajudaram. E eu acho assim, a gente criou um elo, um laço muito importante, né? Apesar da gente não estar muito perto, muito ligado no dia a dia. Ele mora aqui em São José dos Pinhais, eu aqui na Baixada, né? No litoral, aqui em Guaratuba. A gente não tem muita ligação, assim, mas a gente se ama muito. A gente se preocupa muito uns com os outros, né? E eu venho aqui pedir para vocês orações pelo Vitor. O Vitor está lá no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, lá em São José dos Pinhais, que é aqui pertinho de Curitiba, aqui em cima, né? E eu vim pedir para vocês, e ele pediu para orar por ele, que ele só pede oração, porque ele está sofrendo muito, ele está sentindo muita dor com aqueles drenos. Hoje ele ia tirar um e ia ficar com o outro, né? Mas vamos orar e vamos pedir, né? Como é que eu vou dizer? Eu não sei nem explicar. Vamos pedir para que o universo conspire a favor dele, para que o Divino Espírito Santo esteja presente e traz a cura do Vitor. Ele é um menino jovem, um menino trabalhador, educado, maravilhoso. Eu peço para vocês, eu tenho certeza que vocês vão orar, tá bom, meus lindos e minhas lindas? E beijo, Vitor! Você vai sair dessa, meu amor! Tenho certeza! Sim, e quero também, né? Desejar uma feliz Páscoa. Nós, né? Eu e o meu amor, queremos desejar uma feliz Páscoa para quem está em casa, para quem está com a família, para quem está hospitalizado, né? Que não deixa de ser Páscoa para todo mundo, né? E que com o renascimento de Jesus, nós possamos nos entregar o amor, a ajuda ao próximo, a compreensão, né? A solidariedade, as orações, os pedidos positivos para cada um que precisa da gente, né? Fala, meu amor! Feliz Páscoa! Obrigada, meu! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! A todos! A todos, a todas! E a todas! E a todos seguidores e não seguidores! Aqueles que caiu de paraquedas também, Feliz Páscoa! Hoje, amanhã e sempre! Porque todos os dias é dia de renascimento! Isso! Feliz Páscoa, Vitor! Beijo no seu coração, meu amor! Beijo, Vitor! Força! Força, Vitor! Para você vir aqui em casa fazer uma visitinha para nós! E nós aí na tua casa também! Isso! E agora vamos tomar um cafezinho, Vitor! Meninas e meninos, olha aqui que delícia! Pão com margarina! Pão com margarina, meu amor! Comprando! Todo dia de manhã ele faz cafezinho, põe na mesa, vai lá e compra pãozinho! Fez que empaneidinha! Isso! Né? Agora bora para o vídeo, que está gravado já! Acho que foi sexta, quinta-feira nós gravamos! Vamos para o Vitor! Ou, aliás, para o Vitor! Vamos para o vídeo! Ainda vai, meus amores! Curtam aí! Dê seus likes, comentem, compartilhem e bora lá! Com mais um cafezinho! E com um beijinho de bom dia! Bom dia! Bom dia! Que fedor! Fedor do que, meu anjo? Está junindo! Está parecendo... Está parecendo o Lampião, meninas! Olha ali! Olha o Lampião! É Lampião! É Lampião! É Lampião! Olha a borsinha! Guarda o João, olha! Me dá pra... A borsinha aqui é o... Carrega a bóstia! Obrigado. Uma mão não quer outra. Vou botar no saco. Amor, a sua altura melhorou? Melhorou. Parou. Só tem dois? Estou vivendo um grande. Estou no mercado. O baril de bala vazões entre a sonda. O baril chegou em casa. Estou no baril. 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 Quase morreu de dor. Está no baril. Estou no baril. Estou no baril. Quando foi de manhã cedo. Estou na hora de ter um baril. Estou no baril. Estou na taquil. Cheio de resquício. É sangue. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele trata deles ali na casinha Dá uma olhada quantos Não posso chegar perto Se eu chegar mais perto Eles vão voar Mas olha Não dá pra contar De tanto que tem Olha que coisa Canarinho da terra Olha, tá forrado Olha lá em cima do telhado Quantos que estão esperando Pra mim sair daqui Pra eles vim comer Olha que belezinha Olha lá no chão Dá uma olhada, meninas Eu já vou bem Olha Meu amor vai No mercado Meu amor, onde você tá indo? Vou no mercado Comprar Ah, vai comprar o pacote Pra ensacar a grama, né? Pra pôr no lixo Então vai Vai com Deus Tchau Tchau Tadinho Olha ali onde tá o meu príncipe Olha o meu príncipe Píncipe Olha a mamãe Vai lá Oi, meninas E meninos Olha só, meninas O tanto que eu já rastelei Ainda tem mais Que gracinha Belezinha, né? Eles chegam a brigar Tem dia que vem azul Verde De toda cor Olha lá em cima Na comeira da casa Tudo é passarinho Querendo vir comer Eles brigam Olha ali no chão Cheio comendo Os restinhos que caem no chão Muito passarinho Chegou umas pombinhas Agora, ó Tem umas grandes lá Ó, quer ver? Lá atrás Ó, umas pombinhas Ó Meninas Tem uma das meninas aí Que perguntou Aonde que a Monique fica Quando nós viaja? Com quem, né? Ela fica com a Isadora Com a minha vizinha E o Mike E o Mike Dessa vez Eu larguei ele Lá na casa E quando nós For viajar daqui uns dias Eu vou levar os dois A Monique e o Mike Mas eu vou mostrar Tudo pra vocês, tá? A Monique Tá a coisa mais linda Do mundo Sapeca Corre pra todo lado Mas ela não gosta muito Porque você liga o vídeo Ela corre Ela não gosta muito De aparecer, não Vou continuar aqui Antes que o meu amor Volta Porque eu tenho que fazer Mais um montão aqui Pra ele catar Transcrição e Legendas Pedro Negri Meninas, aqui é a casa do Jair Casa que ele morava De vez em quando nós vem aqui fazer uma faxina Lavar o quintal, lavar a garagem, né? Cortar grama Cortar grama Cortar grama Cortar grama Cortar grama E aí Eu vim aqui nessa aula e pensei, eu vou comprar, vou tomar um ponto, eu comprei um ponto, assim, eu já estou escolhendo o professor. Ah, eu sou mágico. Você acaba. Você é que eu faço? Deixa aí o que eu faço. Não, deixa. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu pus o pano, ó. Não toca aí, não continua não, velho. Você vai se machucar à toa. Não vou. Você não tem... Eu tenho que ajudar você, se ajuda eu, eu ajudo você. A sua mão é muito... É lindrosa. Não é nada de lindrosa. É assim. Você não pode fazer o que é muito ilustre. Ai, ai. Olha lá o cachorro prendido. Olha o Mike, não vai lá correr atrás dele não, filho. Já esqueceu da pizza? Vou comer um cuculate agora para... Vou fazer as energias. A gente comprava isso aqui de monte para ele. Vou fazer as energias. Meu amor, trouxe para mim. Vocês aceitam um pedacinho? Ó. É um panquinho. Delícia. Com meduim. Tem meduim. Eu comprei... Tinha um refri em oferta, eu comprei para você 3 litros. Ô, louco, amor. 5,99. 3 litros. É, Fanta, Guaraná. Você vai, Guaraná? Hein? Hã? Você vai, Guaraná, Fanta? Gosto. Olha, meninas. Quintal. Ok. Tudo. Carpinadinho. É, como é que fala, amor? Cortado, né? Cortado. Na maquininha, ó. Tudo cortado. As beiradas. Eu ajudei o meu amor varrer. Os pássaros já foram embora. Ó. Só tem um... Um quero, quero lá em cima. Agora eu vou lá na frente. Mostrar para vocês. Quantos pacotes deu. Vai colocar aquele último lá, meu amor? Ô, filho. Tá agotado agora o quintalzinho, meu filho? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Né, meu amor? E agora tá agotado o quintalzinho. Tá limpinho. Ó. Tá limpinho. Ó. Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui tá a vassoura. Deixa eu contar para vocês, meninas. Ó. Fez bolha e arrancou o couro do dedo. Fez a borbolha e estourou. Olha quantos pacotes que deu de... Quantos pacotes que deu de... Olha lá, ó. Quatro de cem litro. Cheinho. De grama, ó. Cortada. Quatro. E, ó. Tem mais um pacotão aqui, ó. Vou pôr lá no cantinho. E, ó. Olha, é pesado. É pesado. Muito pesado. Sabe? Pesado demais. Aí, ó. Agora fez... Cinco pacotes. Do grande.